Música Meu nome é Rafael, sou chefe da Basilicata Estamos aqui hoje no Cozinhando com La Pastina A gente traz aqui uma receita super simples Que é um espaguete a la putonesca Música Bom, primeiro de tudo a água está fervendo Colocar o sal Importante é ferver primeiro para depois colocar o sal Como se fosse água do mar Sempre usar uma massa de grano duro Que é importante, muda totalmente a receita Um jeito fácil de abrir o espaguete Que não quebra É dar uma porrada seca na bancada Que ele abre de uma vez Aí é só colocar Para cozinhar Música Fechar Contar 7 minutos Pode deixar 1 minutinho a menos, 6 Porque a gente termina a cocção dela no próprio molho Vamos usar Tomate pelado Só pegar o tomate Tirar um pouco do caldo Para não fazer muita sujeira Música É só colocar o tomate Que está grosseiramente picado Enquanto ele está aqui aquecendo Vamos pegar A azeitona Essa já vem Sem caroço Nunca esquecendo Nem do molho Que está aqui Fervendo um pouco Para dar uma apurada E nem da massa Que está cozinhando Se deixar ela parada Ela vai colar Aí volta um pouquinho Dá uma misturada na massa O molho O molho está começando a apurar Vamos picar a azeitona Em rodelinhas Não precisa Ficar nada muito pequeno Nessa receita Só colocar direto no molho Alcaparras também O importante é drenar ela legal E espremer Porque nessa receita Praticamente não vai sal Porque já tem bastante Ingrediente salgado Espreme ela bem Para tirar toda a conserva Vamos abaixar um pouquinho Esse molho E nunca Quando for escorrer a massa Nunca desperdiçar a água dela Se for escorrer Reserva sempre um pouco Porque é isso que vai dar Textura no molho Que a gente vai trabalhar com ela Agora O ingrediente Principal Na minha opinião É o alite Que ele dá toda a diferença Ele é bem gostoso Com a temperatura Ele vai Dissolvendo aqui E incorpora o molho Então não precisa Se preocupar Em picar Como estamos fazendo Uma receita tradicional E napolitana Pimenta é fundamental Mas lógico É item opcional Só um pouquinho Porque Se colocar muito Ela vai roubar Completamente o sabor Da preparação E no final Porque quanto mais Você ferve Ou deixa ela em temperatura A pimenta Mais forte ela fica A nossa massa já está pronta Contando seis minutos Contando seis minutos Contando seis minutos de cocção E o molho Já está bem apurado Agora é a parte mais difícil Misturar tudo E servir Sempre lembrando da água da massa Nunca desperdiçar No final de tudo A gente tem que provar Para ver o sal Provavelmente sempre vai muito pouco Por causa do Alite Da alcaparra Da azeitona Vamos colocar Vamos colocar só um pouquinho De sal E finalizar Só com um pouquinho De azeite Dá um brilho na massa Agora a massa já está pronta Lembrando daquele Um minutinho de cocção final Que a gente faz No próprio molho Para apurar o sabor E ela está pronta Para servir Bom, agora vamos finalizar Com verdinho Para dar destaque Na massa Manjericão Finalizar com mais um pouquinho De azeite Que azeite Não pode faltar Vamos harmonizar Esse prato Com esse vinho Bicicleta Da vinícola Conossur Feito com uvas Pinot Noir E ele é um vinho elegante Bem frutado Que combina bastante Com essas conservas Que a gente usou De alcaparra E azeitona Com uma boa massa E um bom vinho Muito obrigado E continue seguindo O canal da La Faustina O canal da La Faustina Para a gente usou Para a gente usou